Fala galera aqui é o Ejman1973 postando um vídeo comemorativo, e por que comemorativo? Vamos ver a razão, por causa das notícias? Por causa do update? Não, o update foi feito pela comemoração, vamos ver... Finalmente, a era da razão, a razão de todo o meu esforço até agora, avanços na filosofia e ciência e política marcaram o início de uma era de racionalismo e empirismo, dando espaço para o progresso científico e social. Quem falou que eu não conseguia? Olha, no início do canal, alguns players, quando eu tinha 2, 3 vídeos postados, alguns players falavam assim, você é maluco, você vinha aí fazer, jogar desta forma e tal, então tá aqui a prova que a minha estratégia também funciona, ou seja, se você seguir as minhas dicas no canal, as minhas dicas no canal, você também provavelmente vai conseguir chegar até a era 10, então eu tô postando esse vídeo aqui também, pra dar uma ideia de como funciona quando você chega numa nova era, principalmente numa era como essa, que deixa todo player feliz, após cerca de 5 meses e meio, estamos aqui na era 10, mas como? Tão rápido? Pois é, 5 meses e meio não é tão rápido, tudo bem, as vezes acontece algumas coisas ruins como é, mas não vai estragar a festa, estamos com um castelinho aqui bem bonito, e o que que a gente ganha quando a gente chega numa nova era? Pelo menos uma capacidade de construção, que é a do castelo, esse vídeo tem que sair caprichado, porque não pode ter erro, hein? Então, estamos lá, vamos fazer a nossa coleta de recursos, fazer essa coleta de recursos, primeiramente, vamos ver o que que aconteceu na era 10, uma das primeiras coisas que acontece que acontece, vamos lá, a sua capacidade total de flâmulas passa para 20 mil, bastante, hein? Mas pode ter certeza que você usa todas, ok, 20 mil não é pouco, hein? É, vamos lá, o que que a gente faz quando a gente tá numa nova era? A gente ganha algumas construções, e a maioria destas construções, elas precisam de pouquíssimo tempo, então vamos lá, sempre a gente pega as muralhas que a gente ganhou, e vamos jogar no nosso castelo. 15. Quarta! 16. 17. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 20. 22. 22. 22. 22. 22. 23. 22. 23. consegue aqui, fazer um esquema legal com as muralhas mano, gastei nada de madeira nada de pedra, ok quanta muralha hein mano, já que a gente tem tanta muralha assim, mas perceba, não temos que proteger nada, nesta configuração aqui, as muralhas já foram suficientes para proteger tudo que precisava ser protegido, vai proteger agora acampamento militar, não, não somos idiotas né, então vamos colocar aqui cara, não precisa nem de tantas unidades, não precisa de tanta evolução, não precisa de tanta evolução para você colocar uma muralha aqui, para atrapalhar quem? Conrad, porque o Conrad safadão, ele vem por aqui, e o que que acontece, ele vai ter que dar essa volta para cá, então você já ganha alguns segundos de Conrad, por aqui, vamos fazer o mesmo, aqui, aí você fala, ah não vai dar para fazer todos os lados, tá bom, não dá, não dá ainda, mas e quando a gente colocar esse negócio aqui, que demora 15 segundos, fala sério mano, a gente tem uma torre a mais, agora ninguém entra no nosso castelo com essa torre aí hein, e aonde que a gente vai colocar essa torre, difícil achar um lugar né, não tanto, vamos colocar ele nesta região aqui ó, vamos colocar essa torrezinha aqui nessa região, e temos mais duas muralhas cara, então vamos usar essas muralhas aí, a gente é os caras cheios de muralha, nós estamos, estou feliz cara, acho que você ficará também quando você chegar na décima era, você também ficará muito satisfeito, são cinco meses de esforço gente, ok, ah vai ficar assim com certeza as suas defesas? mas não sei mano, por enquanto vai, por enquanto vai ficar assim ó, atrapalhando, é mesmo, acho que não vai atrapalhar aqui né, deixa eu ver, aqui o cara consegue por aqui não né, então nós não somos idiota, nós é só mais ou menos tonto, ok, estamos aqui, aí você fala assim, pô esse lado ficou sem mais ou menos, perceba que você ainda tem, duas torres dessa daqui, baratinha, é só juntar 950 milhões de pedra, olha só, rapidinho, duas batalhas, não sei aonde, em que planeta, mas é isso aí, e nós temos mais uma torre de balista que vai virar canhão, então o meu desenvolvimento você pode ter percebido, aí você olha o meu castelo e achar ele esquisito e fala assim, pô meu, que isso, isso daí é nona era, onde? Ué, olha aqui bicho, ó décima era, aqui, tá aqui, décima era, tô aqui, mil trezentos e oitenta e uma coroas, isso porque acabei de ser atacado, perdi quantas coroas aqui, só quarenta coroas, tá bom, eu vou atacar esse cara aqui e vou recuperar esse daqui com juros e correção, podem ter certeza, então, vamos lá, o que que a gente faz quando a gente entra na nova era, a gente pega todas as muralhas, joga no castelo, pega essa torre de arqueiro, joga no castelo, vamos ver, meia hora, aí não né, aí não, nesse momento do jogo, está acontecendo o seguinte, o mercado tá bem mais barato, eu não sei o que aconteceu nesse update, que acabou, né, na semana passada já estava, o mercado tá cerca de cinquenta por cento do preço, como eu tenho todas as minhas unidades econômicas no máximo, aqui, então, o que que eu vou fazer, vou ativar o mercado, preciso de uma capacidade de construção, para poder ativar o mercado, para reativar o mercado, eu não preciso dela, mas eu vou precisar para criar o mercado, ok, com o mercado construído, olha que bonito, 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 você quer isso, olha que situação, a taxa de produção base, o que que é, por que base, sem nenhuma modificação, é mil novecentos e sessenta por hora, nas minhas fazendas todas, e nas minhas serrarias todas, com vinte e cinco por cento da tecnologia de produção agrícola, mais os dez por cento do mercado, tá indo para dois mil quatro, dois mil seiscentos e quarenta e seis, sabe que que isso quer dizer, você tem noção, que agora, eu vou, agora que eu tenho, isso daqui, deixa eu ver quando é meu próximo update, dezesseis horas, sete horas, não, isso daqui não conta, isso daqui é tecnológico, nove horas, que esse meu update, o último nível de estábulo, vai demorar dez horas, só que nestas dez horas, se eu não sofresse nenhum ataque, diga-se, né, presta atenção nisso, se eu não sofresse nenhum ataque, o que que acontecer, eu ia conseguir ganhar dois trezentos e cinquenta, aproximadamente, desses dois mil e quinhentos, só da minha, da minha economia, ou seja, eu posso parar de batalhar, esse foi o resultado, de ter investido, tanto, em economia, e atrasado, todas as minhas outras unidades, eu não tenho, absolutamente, nenhuma outra unidade, no máximo, a não ser as econômicas, e aí, qual o resultado disso? eu posso, eu posso passar, eu consegui a liberdade, agora, eu jogo, quando eu quero, para manter a minha capacidade de construção, no limite, porque, daqui, quando, vamos supor, estou com sessenta e sete, não estou? daqui nove horas, eu já tenho, opa, aqui não, né, esse, eu já tenho, oitenta mil, da minha economia, para essa, vai demorar, um dia e dezesseis horas, minha economia, já vai me dar, para essa, e assim sucessivamente, mas o primeiro presidente que eu vou fazer, de fortificação, vai ser esse, que demora meia hora, então, das minhas dez civilizações, essa foi a estratégia, que eu recomendo, mais adequada, que eu provo, por esse vídeo, que conseguiu, chegar, a uma décima era, não acumulei coroas, porque, não é o momento, adequado, o jogo, tem duas, fases, a primeira, de desenvolvimento, aonde, você tem que batalhar, para conseguir recursos, para sua capacidade de construção, estar sempre no limite, para você chegar, o mais rápido possível, na era, mais elevada, para que você, destrave, todas as suas unidades, que você usa, apenas as que você, usa, e você as coloque, no máximo, então, eu uso, muito a cavalaria, Então, o meu estábulo, vai, vai ter o update, que já está, até pago, esse update, aqui, certo, e a minha economia, já vai, sozinha, pagar, isso daqui, então, esse, isso daqui, é a era dez, do ageman, um, nove, sete, três, eu, considero, que se você, jogou, bem, você, chegou, você, não vai demorar, um ano, um ano e meio, para completar, a décima era, como eu, vejo, muitos players, 90% dos players, 90% dos players, que usam, essa estratégia, de desenhar, todo o mapa, toda ela, depois, parte para a próxima, enjoa, do jogo, porque ele, fica sonolento, a economia, não ajuda, tem que ficar, batalhando, batalhar, nem sempre, você, vai ficar, podendo, batalhar, três, quatro, cinco, vezes, por dia, durante, um ano e meio, então, usa, sua economia, seu favor, então, essa, a minha, melhor, recomendação, o jogo, é, econômico, eu, já disse, em outros vídeos, e vou, vou, falar, novamente, o jogo, é, econômico, você, batalha, para, conseguir, recursos, e, coroas, também, mas, para, conseguir, recursos, para, que, você, possa, fazer, os, aprimoramentos, assim, que, eles, aparecem, você, se, defende, para, que, você, não, perca, coroas, e, não, perca, recursos, e, você, fique, travado, então, o jogo, a, base, do jogo, é, a, economia, e, a, prova, definitiva, é, essa, o, meu, estábulo, está, pago, demora, dez, dias, para, ficar, pronto, só, que, a, cavalaria, oito, ela, o, o, custo, dela, a, minha, economia, praticamente, sozinha, a, produção, está, pagando, sem, esse, mercado, gente, sem, esse, mercado, já, está, sendo, paga, esse, mercado, foi, porque, eu, ajuntei, bastante, gold, e, o, mercado, já, usei, bastante, mercados, aqui, na, nona, era, e, agora, como, baixou, o, preço, eu, tenho, condições, de, ativar, mais, dois, então, vamos, ver, se, eu, consigo, achar, um, espião, aqui, pode, deixar, o, vídeo, mais, bonito, ainda, não, não, consegui, também, não, é, tanta, sorte, assim, Para, finalizar, o, vídeo, eu, vou, então, recomendar, para, você, explicar, para, você, aqui, na, nossa, ajuda, e, suporte, tem, como, vincular, contas, como, obter, recursos, como, aprimorar, tem, alguma, coisa, como, mudar, conta, tarde, para, espera, só, um, segundo, O, que, será, isso? Olha lá, como, funciona, a, organização, de, partida, foi, isso, daqui, a, base, da, onde, eu, comecei, essa, estratégia, quando, você, ataca, o, jogo, procura, um, adversário, que, seja, compatível, com, o, avanço, do, seu, castelo, e, do, seu, exército, não, está, falando, aqui, que, seja, alguém, da, sua, era, tá, nem, que, numa, era, a, mais, ou, a, menos, o, que, como, que, eu, percebi, isso, em, outras, civilizações, em, outras, estratégias, eu, desenvolvia, muito, meu, exército, muito, meu, militar, e, eu, comecei, a, perceber, que, eu, pegava, players, castelos, duas, cheguei, a, pegar, castelos, de, duas, eras, acima, da, minha, então, o, que, que, eu, percebi, então, não tem, eu, falava, assim, eu, perdi, a, partida, porque, eu, achava, que, o, castelo, tinha, uma, certa, resistência, e, a, lá, batia, o, castelo, tinha, o, dobro, o, castelo, do, cara, era, de, nona, era, eu, tava, na, sétima, aí, eu, falava, ah, mas, que, sacanagem, esse, jogo, e, o, pior, o, cara, era, de, nona, era, vinha, e, me, fazia, uma, vingança, com, o, exército, de, nona, era, e, ganhava, e, eu, perdia, muitas, coroas, o, que, que, é, essa, compatibilidade, gente, essa, compatibilidade, quer dizer, o, seguinte, eu, estou, em, nona, em, décima, era, só, que, ninguém, de, décima, era, com, exército, totalmente, aprimorado, com, as, fortificações, totalmente, aprimoradas, vai, me, atacar, de, forma, que, ele, faça, 100%, eu, vou, lá, e, não, consigo, fazer, 20%, o, jogo, ele, te, defende, desses, players, então, essa, estratégia, ela, é, recomendada, por, mim, por, causa, disso, eu, sou, atacado, geralmente, por, players, mais, modestos, de, nona, era, talvez, mais, players, bem, mais, modestos, então, perceba, que, mesmo, estando, com, uma, defesa, tão, fraca, você, olha, assim, fala, não é, possível, você, ganhou, três, eu, não consigo, eu, faço, sete, dias, sem, ganhar, uma, uma, batalha, pois, é, como, você, faz, uma, evolução, esquisita, dessa, ele, só, vai, pegar, os, caras, esquisitos, para, tentar, batalhar, com, você, e, a, maioria, desses, players, olha, que, interessante, eu, posso, me, vingar, aqui, ó, esse, se, vingou, se, deu, mal, posso, me, vingar, posso, me, vingar, então, eu, não, sofro, tantas, vinganças, assim, então, é, isso, aí, aliás, eu, sofro, porque, o, cara, olha, aqui, fala, pô, castelo, bunda, eu, vou, detonar, isso, daí, então, é, isso, aí, pessoal, é, assim, cheguei, na, décima, era, tenho, três, obras, aqui, para, com, posso, com, é, fazer, uma, torre de Londres, que, eu, não, uso, por, enquanto, nós, não, temos, modificadores, com, essas, duas, três, torres, aqui, e, vamos, ter, muralhas, suficientes, para, fechar, essa, esse, último, lado, isso, daqui, é, uma, uma, não, precisa, nem, de, evolução, porque, isso, daqui, é, feito, só, para, causar, um, uma, dificuldade, para, a, corrida, de cerco, que, vai, ter, que, ficar, desviando, por, aqui, para, chegar, mas, o, conrad, chega, no, nível, 4, não, tem, jeito, mas, pelo, menos, isso, daqui, atrapalha, um, pouco, você, não, precisa, aprimorar, mais, que, isso, essas, fortificações, aqui, essas, muralhas, isso, daqui, vai, economizar, uns, 500, 600, K, de, pedra, pelo, pelo, não, cara, isso, daqui, economiza, muita, pedra, porque, ó, nos, níveis, mais, elevados, você, gasta, 76,000, cento e poucos, mil, então, imagina, se, economizar, 76,000, de, pedra, aqui, pedra, aqui, pedra, aqui, pedra, aqui, então, você, vai, economizar, todas, essas, pedras, com, essa, formação, do, do, castelo, é, isso, aí, o, vídeo, já, chegou, no, limite, eu, espero, que, você, tenha, gostado, que, você, agora, veja, a, prova, que, é, possível, se, chegar, na, era, 10, que, eu, sei, chegar, na, era, 10, se, eu, sei, chegar, eu, sei, ensinar, então, valeu, pessoal, se, gostou, do, vídeo, deixa, um, like, assina, o, canal, se, não, for, assinante, aqueles, recados, de, sempre, compartilha, com, os, amigos, valeu, vamos, colocar, continuar, colocando, conteúdo, bom, nesse, canal, aí, valeu. Tchau.